Devem existir milhares de candidatos a entrar num videoclipe do Agir, mas a escolha foi para estes especialíssimos. Como é ser grande estrela num videoclipe? É a coisa mais maravilhosa que pode haver. Já tem a música toda depurada, vai fazer ali tudo direitinho. Eles nos atrapalham e vocês também não. A gente também não. Está tudo ensaiado? Estou a ver o que isto se leva a gente. A música chama-se Ela é Boa e obviamente quis que lhe levar para o óbvio, ter uma rapariga toda vistosa. E o que eu quis transmitir, eu tento sempre ter alguma mensagem, embora este vídeo seja um bocado cómico, mas o que é importante retirar do vídeo é que uma pessoa se pode sentir sensual, boa, seja o que for, em qualquer idade. Quis-me fazer uma brincadeira também e é um vídeo que não tem intenções de ser sério, porque é divertimento, é entretenimento. Esta é uma boa parceria? Não consigo pensar numa parceria melhor. Estamos a falar do Agir, estamos a falar de uma pessoa que conhece bem, não só o tipo de música que me move, mas também o tipo de música que leva para as pistas de dança e acho que esta parceria tem tudo para ser uma parceria melhor. As figuras públicas, sempre nos teus videoclipes, mas estes são ainda mais especiais. Não, e estes já são mais que figuras públicas, que eles já têm vídeos indo em cima a brincar com os meus sons e eu não pude não reparar e não ficar super contente e não os convidar agora para entrar num oficial. Porquê? Porquê que gostam tanto do Agir? Porque ele até é bonito. Até é bonito. Até é bonito. É, é sensível. Ela é boa? É uma música que vai agitar as pistas deste verão? Sim, mais do que uma mensagem, a música é divertida, o ritmo é contagiante e fica no ouvido. É um tema, acredito eu, um bom tema para o verão. É um tema, acredito eu, um bom tema para o verão.